Olá meus amigos, eu sou o Luiz Felício e a partir de hoje nós começaremos essa série de papo reto aqui no canal Fato Notícias E se você clicou aqui pensando que eu vou te ensinar a ficar rico do dia pra noite e conquistar um milhão de inscritos no YouTube de forma mágica Pode ter certeza que esse não é o vídeo que você vai gostar de assistir Mas sim, caso você já caiu no conto do vigário, até mesmo como eu já o fiz Acreditando naquelas promessas e sobretudo naquelas thumbnails bonitinhas, daqueles caras indicando aquele tanto de dinheiro do lado Saiba como ficar rico, saiba como construir um canal com dois trilhões de inscritos do dia pra noite Ou até mesmo veja aqui a fórmula infalível de você fazer um canal sem ter que trabalhar Esse é o vídeo que você vai gostar de assistir Pois eu sinto em dizer, meu amigo ou até mesmo minha amiga que está me assistindo nesse momento Não existe mágica e nem milagre aqui nessa plataforma Mas, de forma honesta, antes de eu continuar, aliás, eu gostaria muito de pedir a sua inscrição Aqui no Fato Notícias para que você continue acompanhando esse papo sincerão Que nós iremos fazer todas as semanas Sobretudo desmistificando essas ladainhas que existem por aqui Que outros também gostam de chamá-las de fake news Pois bem, meus amigos, para eu explicar o que anda acontecendo por aqui Eu tenho que voltar um pouco no tempo e me recordar quando eu era criança E eu lembro que naquela revista Cláudia Às vezes na Veja ou até mesmo aquela L e Ele Que nós recebíamos na minha casa, não lembro muito bem quem assinava Mas tinha a sessão de classificados que dizia o seguinte Saiba como ganhar dinheiro sem sair de casa Apenas selando cartas e colocando no correio Sacou? Isso era um tempo que ainda não existia internet Então os caras formavam ali uma corrente E quando você escrevia para eles Eles mandavam lá, tipo, uma carta para você Pedindo 10 reais e dizendo Vamos supor que hoje fosse 10 reais, tá? E que você deveria repassar essa batata quente Para mais umas 10 pessoas pelo correio Afim de que elas também continuassem fazendo essa corrente Pedindo dinheiro um para o outro Enfim Quem desse sorte acabava ganhando uma grana Veio a internet, o YouTube sobretudo E é isso que esses caras estão fazendo aqui Com as thumbnails da vida Prometendo que você vai ficar rico do dia para a noite Ou seja, eles acabam ensinando você A enganar as pessoas Assim como vocês estão sendo enganados Existem até mesmo dois ou três canais de empreendedorismo Que eu até sigo aqui no YouTube Mas cheguei à exata conclusão De que tudo aquilo que eles colocam na tela Não é real Algumas diquinhas bem suaves Eu consigo até extrair para colocar em prática Não só aqui nesse canal Mas também lá no meu outro Que é o Telamix Mas o resto, meu amigo Só funciona de fato Para quem coloca dinheiro na plataforma É isso mesmo Guidos das tais networks Que são organizadas por youtubers grandes Por sinal Que acabam vendo potencial em um ou outro canal Afim de investir Naquele conteúdo Daquele produtor Mas é claro Para que o dono da network De fato Ganhe O grosso do dinheiro Que entrar através do AdSense E aquele cara passe a trabalhar apenas como um operário Para aquele que é dono Dono, aliás Ou pode ser dono também Por que não Da tal da network E isso não Tem nada absolutamente de errado Quanto a fazer isso Ok? Não estou aqui Dizendo de maneira alguma Que isso De certa forma É algo clandestino É algo subversivo Ou até mesmo estelionato De maneira alguma Mas O fundamento principal aqui É abrir os seus olhos Para que Essa galera Que está produzindo esse tipo de conteúdo Prometendo que você vai ficar milionário Conseguir um milhão de escritos Do dia para a noite Meu amigo Tira o seu cavalinho da chuva Sabe o que vai fazer O seu canal crescer De fato Se você Todos os dias Postar um vídeo aqui For criativo E sobretudo Honesto Da maneira que você faça Não queira ficar imitando Outros youtubers Como aconteceu Muito durante 2015 Até 2017 Que muita gente queria Imitar fulano Ciclano E acabava banalizando a coisa E perdendo a sua Identidade própria Mas aí você pode dizer Eu faço tudo isso E não consigo Muito menos Você vai conseguir Caindo no conto Do vigário Desses caras Que a gente está Citando Aqui ainda há pouco Com aquelas Thumbineas mentirosas Dizendo que você Vai ficar milionário E o pior ainda É Aqueles canais Que vem com essa proposta Do tipo Vou te ensinar A ganhar dinheiro No Youtube Vou ensinar A você Ser um grande Criador de conteúdo Meu E você vai ver lá O cara tem Dois mil inscritos No canal dele E tem 30 acessos No vídeo Que ele estava Ensinando Você A ser um milionário Essa É a piada Maior ainda Daqueles caras Grandes Que Que passam Exatamente Essa mensagem Mas vocês estão Vendo Como é a questão Lá da corrente Que eu abri Explicando Da época Das cartas Da assinatura De revista Que a gente recebia Que lá no classificado Tinha Como você ficar rico Exatamente isso Você tem que A proposta Desses caras É essa É pegar Esse monte E ir passando A frente Para as outras pessoas Isso é muito ruim Porque o Youtube É uma plataforma Maravilhosa Aqui existem Muitos canais Excelentes Muitas dicas Acima de tudo Mas Muitas dicas Aliás Que me ajudam No dia a dia Ajudam vocês Com certeza Muitos canais legais Mas Essa questão De quer ser um milionário E clique aqui Que eu vou te ensinar Eu tenho que dizer Para vocês Pularem fora Dessa barca Ok Ou se assistirem Um vídeo Ou outro Não seja inocente A ponto De acreditarem Que seja 90% Nisso E saírem Clonando Aquilo Como se vocês Fossem robôs E não só Acreditando Como perdendo O tempo De vocês Antes Antes de eu encerrar Vou Vou repetir Aqui mais uma vez Seja Honesto Crie O seu Conteúdo Original Mesmo que você Queira falar de filmes Mesmo que você Quiser falar de política Mesmo que você Queira ter um perfil Parecido Com um youtuber Ou outro Mas Tome Muito cuidado Certo Não 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 vá Perder o seu tempo Porque tempo É uma coisa Preciosíssima Em nossas vidas Isso eu aprendi Sobretudo Dos 10 anos Para cá Então Esse vídeo Na verdade É isso Pessoal É um alerta Filtrem O máximo Que vocês Puderem E não Caiam Nesse conto Do vigário Que vocês Vão ficar Milionários Do dia Para noite Eu Estou ficando Por aqui Mas continue Acompanhando Esses Outros Vídeos Conteúdos Seja lá Como você Preferir Que eu irei Trazer aqui De uma maneira Muito sincera E eficaz